E aí pessoal, tudo bem? A dica de hoje para quem vai reformar é nunca tentar adivinhar para que direção saem os canos de uma casa velha, de uma casa sem projeto, principalmente se for conduintes elétricos. Mas aqui a gente está falando de encanamento de saída, que antigamente era de uma máquina de lavar roupa, e esse cano aqui, ele recebia o esgoto do tanque. Olha só, esses tanques aqui. Isso aqui foi adaptado por fora da parede. Por fora da parede o que acontece? Ocupa muito espaço na lavanderia. E daí a lógica é o seguinte, você tem uma saída para a máquina de lavar roupa, provavelmente ela descia. Não, ela está descendo na diagonal e ela está emendando aqui. Aí a outra hipótese é que esse cano continuava descendo, mas não, chega aqui embaixo ele já faz outra curva. Então assim, o jeito às vezes é quebrar a parede. E a dica de hoje é o seguinte, você consegue aproveitar peças fazendo corte ao redor das peças que você quer aproveitar. Aqui é o joelho que eu cortei um pouquinho abaixo da onde ele termina. Eu vou conseguir fazer um corte aqui, para tirar essa capa e eu vou aproveitar 100% desse joelho. Olha só, ele está inteirão. E tudo isso aqui é dinheiro. Essa borrachinha preta aqui, ela também é vendida separada em algumas lojas. Então, muito provável que toda adaptação que eu vou fazer aqui, aproveitando o cano externo e outros canos, muito provável que eu não vou ter que comprar nenhuma peça, tá? Fica a dica para vocês que vão reformar. Essas peças que eu tirei aqui da parede, olha só o detalhe, elas saíram inteiras, tá? De dez peças, eu quebrei só duas. Então, olha só o aproveitamento. Elas saíram inteiras, algumas saíram até com a bocha, né? Algumas saíram até com a bocha que tinha na parte de trás. Porque eu faço corte com a maquita, aonde tem o regime. Eu faço uma moldura, um corte emoldurando a peça e depois eu destaco com a talhadeira. Que eu mesmo fiz, a talhadeira. A minha dica é essa aqui, ó. É o esmeril. Esse esmeril serve para deixar a talhadeira bem afiada. Com a talhadeira bem afiada, você consegue destacar essas peças sem quebrar. Pessoal, me sigam para mais dicas. Um grande abraço a todos!